Daqui a raiz da rodada Sejam bem-vindos ao canal Reggae do Piauí Torena e Dormido A Torena quer saber por que a pegada do vaqueiro é diferente, é diferente A loirinha quer saber por que a pegada do vaqueiro é diferente, é diferente Quero as duas da maqueijada, assistindo e botando no chão Que a bolsa que é derrubadora é a mesma que chama a mulher da pressão Quero as duas e bota o chapéu, me vestindo pra facilitar Quero ver a morena galega com toda certeza querendo sentar Então, eita morena, eita lourinha Comigo é puxão de cabelo, é tapa na raba, é rasgão de calcinha Então, eita morena, eita lourinha Comigo é puxão de cabelo, é tapa na raba, é rasgão de calcinha No dente, no dente, no dente Vaqueiro só, que a calcinha no dente No dente, no dente, no dente Vaqueiro só rasga a calcinha no dente Isso aqui é a raiz da rodada Quero as duas da maqueijada, assistindo e botando no chão Que a bolsa que é derrubadora é a mesma que chama a mulher da pressão Quero as duas e bota o chapéu, me vestindo pra facilitar Quero ver a morena galega com toda certeza querendo sentar Então, eita morena, eita lourinha Comigo é puxão de cabelo, é tapa na raba, é rasgão de calcinha Então, eita morena, eita lourinha Comigo é puxão de cabelo, é tapa na raba, é rasgão de calcinha No dente, no dente, no dente Vaqueiro só rasga a calcinha no dente No dente, no dente, no dente Vaqueiro só rasga a calcinha no dente No dente, no dente, no dente Vaqueiro só rasga a calcinha no dente No dente, no dente, no dente Vaqueiro só rasga a calcinha no dente Acesse nosso canal Reggae do Piauí no Youtube